Eu quero ter você Eu quero ter você Eu quero ter você E vem abraçame E vem pra mim Sou nada sem você E vem me beijame Sou nada sem você Sou nada... Eu quero ter você E vem abraçame E vem pra mim Sou nada sem você E vem me beijame Sou nada sem você Sou nada sem você Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Nada sem você Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Sou nada sem você A CIDADE NO BRASIL